Finalmente, o projeto da cabotagem da BR do Mar, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai ser votado no plenário do Senado, hoje à tarde, conforme me afiançou o presidente Rodrigo Pacheco. O projeto está devidamente formatado, vai diminuir o custo Brasil, é uma oportunidade muito interessante para que a costa brasileira definitivamente possa oferecer a cabotagem, daí o apelido a BR do Mar, para a drenagem de produtos que com esse instrumento vai fazer o barateamento. E com isso vai chegar na ponta e vai promover o desenvolvimento do nosso país. Nós já fizemos o setembro ferroviário e agora com essa do BR do Mar em novembro, sugiro ao ministro que possa idealizar o novembro marítimo, para que a gente possa comemorar mais esse avanço da infraestrutura e da logística do Brasil.